Olá, estamos iniciando mais um semestre letivo na Universidade Federal do Pampa e quero desejar a toda a comunidade acadêmica um bom início de aulas. Aos alunos ingressantes, desejamos que tenham uma excelente vida universitária. Aos nossos veteranos, um bom retorno. Estamos felizes de continuarmos fazendo parte dessa caminhada de vocês em busca do conhecimento. Aproveite ao máximo a estrutura de ensino, pesquisa, extensão, os professores e os técnicos administrativos da educação de nossa instituição. Tudo o que fazemos é para que vocês tenham cada vez mais uma formação de melhor qualidade. Sejam bem-vindos! Legenda Adriana Zanotto